Olá pessoal do canal Plantas da Vanda, hoje é domingo e o domingo o pessoal choveu a noite inteirinha, agora que o sol está saindo mas está bom né pessoal, tudo que Deus faz é maravilhoso e maravilhoso vai ser as ofertas que eu vou mostrar para vocês dessa semana aqui no espaço os meus clientes, meus amigos estão perguntando Vanda, você não tem vasos grandes aí no espaço? eu estou querendo um vaso grande para pôr na minha sacada, no meu corredor e no meu apartamento e eu não vejo você falando em vasos grandes, você está sempre postando vasos pequenos eu queria vasos grandes hoje eu vou mostrar para vocês os vasos grandes de cimento, de plástico que tem aqui no espaço eu tenho vasos bem maiores aqui no espaço só que não vai dar para me trazer aqui dentro para mostrar para vocês talvez depois eu passe lá e mostre para vocês eu vou começar pessoal, falando o preço dessa maranta riscada que eu fiz um vídeo a semana passada e foi um sucesso, o pessoal vendeu bastante maranta olha essa muda de maranta já num vaso grande, bonita para você colocá-la no seu apartamento, na sua sacada, no seu corredor aonde você achar melhor desde que tenha luz e sombra ela vai ficar muito bonita pessoal esse vaso de maranta, sabe quanto pessoal? só 30 reais olha que pensa, que maravilha olha o tamanho desse vaso, enorme pessoal, eu tenho também esse vaso de... ai, 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 ai esse vaso de... alocácia, olha esse vaso de alocácia mais conhecida como cara de cavalo sabe quanto? 40 reais pessoal olha o tamanho do vaso cheio de... cheio de folha prontinho para decorar sua casa pessoal que maravilha e tem outros tipos também olha esse olha esse pessoal olha que coisa linda já vai com o coração magoado só que não está magoado não está lindo, maravilhoso olha isso pessoal olha isso, ó só 40 reais pessoal olha que lindo esse é o cara de cavalo alocácia aqui mais conhecida como cara de cavalo pessoal, olha que lindo está uma maravilha, né pessoal? e tem mais olha esse lírio da Amazônia olha a Amazônia olha o lírio da Amazônia com as folhas grandes com os vasos grandes só 25 reais olha que maravilha essa é a bromélia pessoal ela dá uma flor linda uma flor rosa linda muito, muito linda esse vazão de bromélia pessoal só vaso de cimento pessoal só 40 reais pessoal olha com duas mudas de bromélia já pronta para florir pessoal esse vaso pessoal de espada de São Jorge ai, mas está pesado pessoal está pesado essa muda de esse vaso com espada de São Jorge Santa Bárbara e uma muda de comigo ninguém pode esse vaso só 30 reais pessoal vaso de cimento olha que lindeza vou colocar aqui porque está pesado pessoal, essa alocácia todos os vasos grandes pessoal, ó essa alocácia com esses coleus decorando embaixo só 40 reais pessoal essa muda de alocácia já pronta para pôr a sua casa para decorar já num vaso grande muito linda pessoal essa maranta riscada que eu fiz um vídeo semana passada mostrando para vocês olha o tamanho dessa muda de maranta riscada prontinha para decorar a sua casa sabe quanto pessoal? só 25 reais já num vaso grande prontinha para a decoração da sua casa quer ver pessoal? e tem mais olha tem esse cróton prontinho para ir para o seu jardim olha que lindo só 20 reais essa muda de cróton é enorme pessoal olha quase já tem um metro de altura só colocar no jardim ó lindo ou talvez num vaso maior tem vasos de tenho mais vasos assim ó só 20 reais olha que lindo olha prontinha para decorar a sua casa essa planta é muito boa para fazer uma purificação no ar ela limpa o ar ela pega essas energias negativas usa muito pessoal nas casas tá bom pessoal? muito linda só 20 reais olha que linda tem mais pessoal tem mais olha esse pacovar olha o tamanho que lindo olha olha isso só 30 reais olha o tamanho da muda que grande prontinho para decorar a sua casa pessoal olha olha essa lindeza aqui ó ó só 20 reais olha que lindo olha não tá lindo pessoal isso aqui são os vasos grandes que tem aqui no espaço olha essa grau mesmo aqui ó ó só 15 reais olha que linda ó prontinha já pega olha essa daqui olha essa costela de adão que bonitinha olha só 15 reais pessoal até vou deixar aqui para colocar uma aguinha nela a gente vai falando já vai olhando já tá seco a gente já vai colocando água e isso é maravilhoso olha mudas de é lírio da Amazônia 15 reais olha isso pessoal olha que lindeza só 15 reais olha é a semana inteirinha pessoal aqui no espaço só promoção pessoal olha isso jiboia pessoal muitas jiboia pessoal só 15 reais vou deixar aqui também porque eu quero molhar a gente já vai olhando que tá seco já vai jogando água né pessoal apesar de tá chovendo muito mas aqui dentro não chove olha que lindeza essa é a mostera só 20 reais essa mostera linda olha prontinha para decorar sua casa sua cozinha sua sala aonde você quiser olha pessoal uma mais linda do que a outra olha tá toda furadinha mas não é bicho não pessoal não é bicho ela é assim mesmo eu não sei se eu já tinha mostrado esse lírio da Amazônia grandão olha que lindo prontinho só 25 reais olha pessoal essa semana fora as mudas de de alocácia pequena pequena toda a partir de 15 reais toda de alocácia olha que lindeza pessoal você vem aqui a banda não quero não tô com dinheiro pra levar essa de 40 reais de 30 reais então leva essa de 15 reais que maravilha né pessoal olha essa suculenta olha cheinha ó de jeito que minhas amigas gostam aí ó cheinha sabe quanto 15 reais que maravilha né já mostrei a jiboia já mostrei a jiboia olha esse dedinho de moça olha aqui o dedinho de moça cheinho olha sabe quanto 25 reais olha essa amaranta olha essa amaranta cheinha sabe quanto 15 reais olha essas lindonas aqui ó tapete de rainha várias muda olha várias só 15 reais que maravilha né pessoal pessoal se você não quer levar uma um tapete de rainha numa cuia ai eu não quero levar na cuia não vou andar eu quero levar sim olha isso ó só 15 reais pessoal pessoal eu encho a boca pra falar sabe pessoal da minha dos meus preços sabe por quê porque eu amo comprar planta e a coisa mais chata que tem é quando você chega num garden pra comprar planta numa distribuidora e você olha um preço tá muito caro olha outro tá muito caro e você não leva nada só que aqui no espaço planta da vanda é diferente é diferente porque você vem e leva porque tem várias plantas aqui várias plantas aqui e muitas promoção olha isso eu não falo eu já falei pra vocês né meus amigos não é promoção aqui todos os dias é esse preço porque eu faço as mudas e dá pra me vender às vezes pessoal eu algumas amigas lá né na minha alguns meus amigos meus concorrentes que vêm e falam assim banda como que você consegue vender tantas plantas baratas dessa maneira pessoal eu falei pra vocês eu sempre falo pra vocês quem me acompanha no canal sabe eu faço as mudas aqui em casa pessoal eu vou sim na distribuidora pego as novidades lá chega aqui eu reproduzo eu faço várias mudas eu faço bastante mudas e posso vender mais barato sim porque que eu vou vender muito caro se eu posso vender mais barato e vender bastante olha essa gibória que linda só 15 reais é muito barato né pessoal eu acho muito barato e vendo bastante olha esse esparvo alfinete que lindo aproveitar e jogar água nele só 15 reais também olha essa pileia essas lindezas essa não é muito barato não pessoal essa plantinha é bem carinha tá 15 reais o pote não é é o senhor pote é o senhor pote olha que lindo só 15 reais a pileia olha essas mudas de suculentas pendentes só 10 reais olha não quer levar uma cunha daquela pega uma muda dessa olha 10 reais você vai fazer uma cunha cheia e tem mais pessoal ó comigo ninguém pode sozinho só 10 reais olha que mudinha linda olha essa dracena brasileira olha só 10 reais as mudas de dracena que maravilha hein pessoal olha as mudas de avenca pessoal avenca gigante só 10 reais pessoal tem muitas mudas aqui no espaço vou deixar essa daqui pra molhar é bom que eu já vou falando já vou olhando pacovar olha o pacovar grandão só 25 reais olha que lindo esse pacovar tá uma maravilha de bonito pessoal tá uma lindeza e olha pessoal tem muito mais ah banda eu não quero pacovar num vaso de plástico eu quero um pacovar num vaso bonito já pra me decorar minha casa olha isso pessoal ó olha que lindo esse daqui ó sabe quanto só 30 reais já num vaso de cimento e pessoal deixa eu falar pra vocês tem muitas mudas mudinhas de olha só 15 reais espadinha uma espada diferente essa aqui é a variegata mas essa por 15 reais muda de aloe vera olha não pode faltar na sua casa só 10 reais olha maranta maranta não dracena ó só 15 reais pessoal e tem mais muito mais muda de cravo pessoal e também trabalho com mudinha muda de cravo pessoal só 5 reais ó olha aquele cravo do tempo da vovó cheiroso só 5 reais muda de arruda pessoal arruda 5 reais manjericão 5 reais ai vanda não quero manjericão pequeno tá muito pequenininha não quero pequenininha tem grandão aqui é assim pessoal não quer pequenininho leva grandão olha essa bacia de manjericão só 10 reais olha que maravilha vai tomar banho vai fazer molho vai fazer pizza que maravilha vai ficar tudo calminho lá na sua casa que o manjericão é muito bom maravilhosa ai vanda que a muda de coroa de cristo essas daqui aquelas que diferente que creve pode ser no vazinho essa é amarela essa é rosinha e também tem branca ela está sem flor porque caiu todas as flores mas daqui a pouco já vai estar brotando de novo pessoal hoje eu estou aproveitando o vídeo está lá enorme ai vanda eu não queria mudinha de pileia eu quero uma mudona de pileia olha que linda essa pileia aqui só 15 reais pessoal não é uma maravilha e tem muito mais pessoal muitas mudas de de flor de maio já todas saindo botão olha todas as cores amarelo branco vermelho olha já vai começar a florir todas olha todas a partir de 15 reais pessoal peperoni 15 reais pessoal meu vídeo acho que está enorme eu vou parar por aqui e tem mais pessoal ó begonha pessoal olha essa begonha que lindeza olha olha só 20 reais esse vazão de begonha olha que lindo é uma maravilha né pessoal ai eu amo fazer promoção de plantas porque a coisa que eu mais gosto é quando vem cliente aqui e fala olha eu quero levar e pode levar porque dá porque as plantas não está barata mas as minhas estão tá bom meus amigos muito obrigada pelo carinho comenta lá comigo pessoal se vocês acharam as minhas plantas baratas cara se elas estão bonitas se vocês tem muda aí na sua casa tá bom meus amigos uma semana abençoada pra vocês que o Espírito Santo esteja conosco a semana toda nos livrando nos protegendo e nos abençoando tá bom meus amigos ó beijo pra vocês tchau 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 tchau